Hoje nós vamos meditar no versículo que está no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28. Existem três verbos fundamentais e que vão traçar a nossa vida. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Vamos tratar do tema hoje, reconhecendo o verdadeiro Deus. Bom, esses três verbos acompanham a nossa vida. Viver, existir e mover. Esses três verbos nos fazem lembrar todo dia quando nós acordamos, nós queremos viver. Nós precisamos mover e nós precisamos existir. E para que isso aconteça, nós precisamos entender que há um Deus que tudo pode, que tudo faz. E quando o apóstolo Paulo está mencionando isso aqui em Atos, é porque quando ele chega em Atenas, tinha por volta de quase 33 mil deuses e ali havia um altar ao Deus desconhecido. E é esse Deus que eles tinham como Deus desconhecido, é esse Deus que nos dá vida. É esse Deus que nos faz mover. É esse Deus que nos faz existir. E é esse Deus que eu estou te falando para você nesse dia. É esse Deus que faz você viver. É esse Deus que faz você existir. E é esse Deus que faz você mover. Sem Ele nós não movemos. Sem Ele nós não existimos. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Por isso, chame Ele hoje para interagir com o seu dia. Chame Ele hoje para entrar no seu dia. Sem Ele nada podemos fazer, como diz lá em João capítulo 5, capítulo 15, versículo 5. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Através dEle nós movemos. Através dEle nós vivemos. Através dEle nós existimos. Que Deus possa te abençoar, que você encontre hoje, agora, esse Deus que até então estava no altar desconhecido. Agora não está mais. Agora eu apresento Ele para você. Ele te ama. Ele deseja restaurar a sua vida. Ele deseja curar você. Ele deseja entrar no seu dia. Ele deseja dar um motor novo para você hoje. Nele sim, você vai viver. Nele sim, você vai existir. Nele sim, você vai cumprir o seu propósito. Que Deus possa te abençoar, que você tenha um grande dia hoje, porque nele vivemos, nele existimos e nele movemos. Deus te abençoe. Um grande abraço.